O que? Eu acho que tu não viu nada Acho que preciso, tá Eu não consigo Tu não consegue? Não, tu não tá aparecendo online, né filha da puta Eu tô online, hein? Não tá aparecendo Oxe Não assim, velho, não tá aparecendo online Será que é o cara da Steam que eles utilizam as configurações lá da Steam? Não, não sai Deixa eu ver aqui, peraí Um Dois Apareceu o primeiro dia? Apareceu que eu tô entrando Ah tá Black mental do jogo Eu tô Tentando essa partida Peraí, eu tô brincando Peraí que eu tô entrando Aí, parado Boa rolê E aí, como é que começa o jogo? É É feio, hein? Aqui, ó Também É mulher Sou mulher? É mulher Ah, tô aqui Caralho, esse jogo Tem botão blu esse jogo? Nossa, que esquisito Nossa, eu dei botão blu Ó Ó Vai no que era na frente Ai O que é? Tá vindo Tá vindo Tem o que é escrito aqui? Tá Na frente ele, que é? Fica macho Eu? É? Eu sou porra nenhuma O que é? Foda-se da foda-se O que é o oi nesse cara? O, acho que é o oi no final, acho que é o oi no final, tipo Tá ligado tem uma casa que a gente tem que entrar Sim, tem uma casa que a gente tem que entrar Tem que falar com o vei Ah, ele é casa É aqui? É aqui ó Não dá pra entrar em lá Bora Bora, eu quero mais pra lá de uma rua E esse aqui? Essa Porra é essa? Ah, não deve ter passado 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 Eu acho que é pra lá Eu quero mais pra lá de uma rua Ah, tá ligado com a grita A grita é bonita ou 3GB? 2GB Oh, arco Não tem oi no meu Eita porra Sim, eu não fui. Não foi ali, mano Ah, mas ainda bem que eu abaixo o volume dessa porra Não era que não era que não, porra Ué é é, é um dos zek, é um dos zek, zepar É que é um tank, é Olha, não abre também Que é um tank, foda-se Foi que tem pilha alguma coisa assim? Ah, ainda não Aqui, eu achei Que é ser design, ó o véi O véi ferido ao fundo Ó o véi ferido ao fundo O que você falou com o véi? É, mas que branco tá? Ah, tá, não tem nada Tá, excuse me, that's the strange No, no, no No, no É, bem, é Foda, deixa o link É tu, ah tu que tá passando, achei que era o jogo My name is Johnny, eu sou O que que é o zband? Não sei, foda Ah, vamos pular, que você foda É, eu vou pular Ah, falou nossas dicas, querido E agora, enter, answer A voz de zoando Ah, into dark room I see fire on, wept in my head Tá, ah tá, isso aqui é uma pergunta, tá ligado? Tipo, ó É Calma aí, deixa traduzir essa merda I have carried into dark room And I see fire on, wept in my head O que eu sou? Eu não sei Adeusir Ah, é uma charada É uma charada É uma charada então Fui levado para um quarto escuro e incendiado, eu chorei, então na cabeça fui cortada, até eu sofro Hum Vai tomar no cu, né mano Porra, dicas, tem que ser em inglês, hein Pois é O que que ele é aí? Como é que é a charada? Ele é... ele entrou num quarto Pegou fogo, pegando fogo Ele chorou e a cabeça dele foi cortada A cabeça dele foi cortada Tá fantasma Como é que é fantasma? Penta agora Penta o caralho Gosto 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 Não dá pra responder Dá pra responder Gosto Ah, ele só aceita Só aceita um pouquinho certo E agora? Ele já se colocou no primeiro, então Ah, velho Não está se levado Nesse Dua O que que é né? Ele está vendo com o Google está agora Hehehehe Qual o que é que? aqui é que não é um bagulho mesmo da vc responde aí dá um tempo ele troca, filho da puta não, já que responde aí respondeu? tá, 10 a 6 e que é do ainda é o que? sei lá, 10 a 6 e que é do é um é um é um é lindo parabéns não estou usando nada você pode deixar meu brinquedo favorito ah, a gente tem que achar algumas coisas pra ele, tá ligado? basicamente tá, tem que achar também o compasso o que é um compasso? o compasso é é bússol, né? não, compasso é bússol não, compasso é bússol não, compasso aqui, compasso em inglês é bússol compasso não é, como é que eu quero achar essa porra? é um pássaro e bússol tá, vamos procurar então paciência 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 tá marcada aqui vou dar um rolo aí aqui, ó posso abrir é uma janela vou fazer um pósinho pra colar brincadeira, então você vai todo é uma loja aqui tá aqui tem alguma coisa aí? tem alguma coisa aí? tem alguma coisa aí? tem alguma coisa aí? eita, tá escrito aqui tá escrito aí? tá escrito aí? vai, sai aqui, não enxergo sai da frente vem pra trás, filhão da puta aí é ó a carinha aqui embaixo I love you, man pega a coisa aí ah, mal do teu palco cadê o demônio? cadê o demônio? não é que eu perdi tá, mano, como que nós achamos essa porra esse pássaro? tem que achar o brinquedo favorito dele e a porra de um pássaro bonito o brinquedo favorito não passa? não sei não o bruxo do caralho quer ficar brincando de trinquedo e filha da rosa mas o básico é um pássaro do YouTube vamos prosseguir esse vídeo vamos prosseguir esse vídeo um pássaro não posso passar ai caralho, tô bugado ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho mas tem um bicho eu quero achar um bicho ai caralho ai caralho oh eu tô morrendo ai caralho ai caralho ai caralho oh cara, aqui que tem os bichos ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho é o filho da porta calai Tem um que tu não pode olhar, né? Falta alguém! Shhh! Tu ouviu? Eu vou aumentar a volta. Ai caralho, filho da puta, peraí! Eu vou ligar a luz, peraí, eu vou ligar a luz. Eu vou ligar a luz também daqui um pouquinho. Ai caralho! Peraí, você tá... Eu tô ouvindo, tô ouvindo! Ai caralho, filho da puta! Peraí, você tá ouvindo! Ai! Ai! Filha da puta! Vitor, o que que aconteceu? Vitor, o que que aconteceu? Eu olhei pro bicho! Eu não posso olhar pra ele, eu tenho que olhar pra ele! Eu não entendi! Você olhou com luz? Eu olhei pra puta na cu! É que tem um que tem que olhar sem a luz. Oxe! Onde que está? Ah tá! Ah tá! O que é que foi isso? O que é que foi isso? Eu não tenho que olhar sem a luz, mano. Acho que é o mais grande olhar sem a luz. Vamos voltar! Ai caralho! Eu quero achar um bagulho de novo hoje. É pra cá, é pra cá! Eu acho que tem um que é com luz ou até sem, né? Acho que tem uma pequena assim, com um fogo menor assim, né? Tu tem que entender? O jogo emprendido? Não, se eu não me engano é assim. Não, eu vi há muito tempo, mas se eu não me engano é assim. Então, tá me avendo o teu fone, ó. Ah, eu me caguei com o teu susto, mano. Caralho! Eu tava de bobo de vento. Eu me falei com o meu beijo e eu vi sobre ele também. Tá me avendo. É que eu me caguei, mano. É que eu me caguei, mano. É que eu me caguei, mano. Eu me caguei, mano. Ninguém me caguei. O que é isso aqui? Eu não quero... Tem... Você tem... Cabelo? Não, cabelo não é hair. Você viu ela. Ela? É. Ele viu o Sir Here, que é ela. É. Você viu ele, ele. Ela é Chile. Você viu ele, ele é... Ela é Chile. O que é isso? O que é isso? Cadê a casa? Ah, tá. Tá bom, eu já sei que tá me chorando. Eu não entendi. Ai, caralho. Ai, caralho. Encerta. Boa filho da puta. Eu me moro aí do bicho aqui, mano. Só que o meu jogo tá alto. Ai, caralho. Minhas combas. Ó, o vídeo já vai no... Olha, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali em cima, tá ali em cima. Cuidado. Ah, esse é com a luz, esse é com a luz. Apaga a luz. Peraí, peraí, ó... Olha pra trás, olha pra trás. Ah, deixa eu ver esse aqui, esse aqui, esse aqui. E não olha pra ele. Não olha pra ele. E olha só pra ver se aí se... Olha. Sumiu. Sumiu? Sobe. Sobe, 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 sobe. Tá ali, tá ali, tá ali. Esse aqui é que a gente tem que olhar? É, esse aqui tem que olhar. Olha pro outro lado aí. Vamos olhando, já conta. O bicho feio da porra, mas vai subir... Credo! Foi agora, eu vou ter que ficar olhando aqui Ai, caralho... Tu quer vir, vir? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Apaga a luz aí! Ai! Ele se mexeu! Ele se mexeu? Paga a luz, paga a luz! Ele se mexeu! Ele se mexeu! Ele se mexeu! Sai, sai aqui comigo! Só que vai lá pra trás! Ah, aqui, aqui, acho que é na esquerda Não sei! Ih, caralho! Vai lá pra trás, vai lá pra trás, vai lá pra trás! Cuidado, caralho! Eu acho que ele não vem depois disso, mano! Ele vem sim, esse povo! A porta não abre! Não tem isso! Meu Deus, velho! Meu Deus, é muitos andares! Ai, caralho! Ai, caralho! Eu acho que na esquerda, na segunda porta Ai, esquerda, tem um cara aqui na... Que é... sem a lâmpada! Meu Deus! Ele vazou! Eu tô sozinho aqui, Vitor! Tu tem... Tem que apagar a luz! Ele vem com a luz, velho! Ele veio com a luz! Ele veio com a luz! Ah, mano! Eu disse! Eu disse! Ele veio com a luz, mano! Ah, que fogo! Tá, tem um que... Ah! Tem um que fica com a luz e outro que... Os magrelo! Os magrelo é com a luz! Tá cagando... Toma no cu, velho! Mano, eu vou buscar... Eu vou fazer o Nescau, velho! Eu vou fazer o Nescau! Vai tomar no cu! Vai se foder! Mano, que jogo do demo hoje! Vai cagar o demo! Vai pôr! Vai cagar o demo! Mano... Mano, vai se foder, mano! É louco! Mano, eu quero ir lá fora! Mano, eu quero ir lá fora! É que, tipo... Esse jogo tem que ser, tipo... Tem que ser, tipo... É que os magrelo é... Eles não vem com a luz! Só apagar eles vêm! O outro é o contrário, tá ligado? Toma aí, deixa eu achar o bagulho aqui! Tá, vai dar pra celular, tá ligado? Certo? Ó, mano, tá ligado aí? Caraca! Tá ligado! Toma! Qual que é, por certo? Mas, eu acredito que por certo, Eu levei um susto, eu levei um susto, porque eu fui entrar pelo celular e aqui eu não mutei o bote, aí quando eu entrei eu levei um grito da música, era cidota. E aí, moleque, você trouxe o banco? Vai se foder, mano. Caramba, cadê meu corpo? Moleque, você trouxe o banco, é foda. Não, é sério, moleque, tu foi do nada. Te cagando, eu trouxe o banco. O meu foda é que meu microfone aqui no celular é baixinho. Já me baixe, mano. Eu tenho que falar baixo também. O meu link. Se velha ficar parado, pô no c**. Não vai se foder, mano. A velha muda porra, né? Só pra ver se eu jogar esquivito, tá? Se eu jogar isso aí já também, né? Só pra ver se eu tô jogando se eu jogar. Já tô dizendo que tu é um baiano. Quê? Tem pouso é massa, foda que... Tem pouso é massa, foda que... Tem pouso é muito curto. Foda que a gente ia cagando. Mas também, mas é que ele é um jogo curto. É muito curto, é? Ah, porra, três de giga, né, mano? Tá. Tá. Tipo, só tem que ir lá, pegar os bagulhos, fugir dos bichos e acho que deu. Tá ligado? Eu acho que tem mais bagulhos no celular aqui, tá? Mas não é que é tão fácil entre os bagulhos, não. É. Tem que pegar a facemofobia. A facemofobia é bom. Foda que tem muita regra. Se eu jogar isso aí, parece ou não. Eu acho que seria o mais legal desde o Forrest. Quanto que tava da Forrest? Não sei, mas acho que eu tenho 37 também. Meu amigo que me deu. Porra. Pede pra gente dar pra mim. Hein? Pede pra gente dar pra mim. Ele deu dois copos, ele deu um pra mim ou ficou baita honrado? Caralho, moleque. É. Ele trabalha, ele. Tá bom. O moleque trabalha e gasta tudo de dia, ele puxa aí de jogo. Se eu não consigo. É. Não consigo mais pegar mulher casada. Sim, eu não aguento mais. É, ela tá ligada. Caí no estrelas de trem, correr em movimento e sobreviver. Muitos diriam que é impossível. Mas foi exatamente o que aconteceu com a Mulher 20 Patrona na Gentila. Cadela passou mal e caiu desmaiada dos trilhos do trem que tava chegando na estação. E o funcionário que trabalha na estação foi meio que maquinista que não saísse pouco. Composição do local rapidamente. Candela foi aí tirada dos trilhos encaminhados da estação. Ela teve uma fratura de uma piscela estourada e perforou o fígado. É aquela mulher que caiu no bagulho do metrô. É, no bolo do trem. Eu vi na TV, mano. Caralho, mulher. Ficou deus. Deixa eu ver no vídeo. Ficou viva, pô, né? Ficou viva, pô. Tá vendo? Ficou viva, pô. Ficou viva. Pô. A menina só saiu com ele... Tá porra... Caralho! O que? Porra, eu pensei que ela tinha encostado no trem, tá ligado? Não, é que não... Mas não, menina, saiu... Caiu lá embaixo mesmo. Não, ela caiu muito lá no fundo, tá ligado? Caralho, mano! Porra! Tipo, ela caiu debaixo do trem, literalmente, tá ligado? Vai, vai. Caralho, mano! Não, tipo, foi pouca, foi muita sorte. Não sei, ele morreu. Nossa, mano, que aflissão aqui daqui agora. Tá porra, mano! Não, porque tipo, pela imagem ali, eu vi, tá ligado? Achei que tipo, ela tinha... O trem tava em movimento e ela, tipo, sei lá, tinha batido na cara, tá ligado? No trem e caído pra trás mesmo, foda-se. Não, pior que não. Não, 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 vai caindo debaixo da porra do trem. Ainda bem que essa porra tava parando, mas eles ficam escorrendo. Ah, foguei. Caralho! Bateu um herói, assim. Caralho, mano, tá porra. Calma ali. Mano, você está ligando aí, caralho. Ainda bem que não tem trem aqui nessa ponta. Mas é que ela caiu por burro, eu acho que também, sei lá, aconteceu alguma coisa. Não, ela tava, ela tava, ela tava, ela passou mal, ela passou mal. Ah, então, ela passou mal. É diferente. Mas tem que não ter trem aqui. Tem trem aí? Não, não tem nem carro direito, eu vou ter trem. Não, no estado, caralho. Ah, bom, lógico. Tem? Tem. Porque o único que tinha tirado, como um cú. E era velhão, cú, cú. Era velhão, era aqueles, tipo, era aqueles que cruzavam a cidade, tá ligado? Ah, tá ligado. Só que no caso era só o centro da cidade. Que tem, é, 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 eu não me lembro que é o metrô. Metrô? É. É, é. É alguma, cara. É, é uma coisa que foi. Mas, um, um dos mais grandes, tá ligado? Que que você tá comportado aí, eu acho. Poxa, eu vou ter cú. Eu só sei que a gente já caiu. Ah, cara, eu não dou de cabeça. Poru de cabeça? Você montou o bloco ali na frente. Dá uma dor de cabeça. Filho da frente, né? Oi? Vou botar um bloco aqui. É aquele bagulho do... Tá ligado quando tu... Tu movimenta pra câmera? Você fica borrado? Isso é muito bom. Ah, tira aí. Cara, o Rinho vai jogar com isso. Me dá dor de cabeça, porra. Isso nunca me deu problema. Cara, isso me dá dor de cabeça. Tenta um problema de cabeça. Quando eu jogo, eu tiro uma de cabeça por isso. Caraca. Eu acho muito esquisito. Mano, você chega em play, que é um problema bonito, galera. Tentos de faca de movimento é muito escrotante. Quando você é um cachorro, uau, uau. Quando você é um cachorro inteligente. Se não for PT-BR, pode piratear a vontade. Eles não ligam para nós também. Não vão se encontrar de não ganhar dinheiro. É, certo. Jogo que não for PT-BR, pode piratear. Se bem que esse jogo, a gente podia piratear e... Não. Ou stay close? E jogar junto? Eu acho que não. Porque ele tem host, é só a gente baixar o Redmi, velho. Ah. É só a gente baixar o Redmi, tá ligado? O Redmi, aquele bagulho de servidor, a marcha. Ah, se pá nem funciona. Funciona que tem bagulho aqui, é bagulho de host. Deve funcionar. Ah, sei não. Não. Acho que funciona. Solteiro depois dos 30. Solteiro pra sempre. Gorda, vez maluca e padrasta, doendo. Caralho. Se eu passar dos 30. Solteiro. Eu fico solteiro pra sempre. Foda-se. Melhor que pegar uma gorda, uma hino maluca ou um padrasto doendo, ser padrasto doendo. O que é que? Que bagulho da que eu te falei, mano? Eu tava escuridando os dois de outra cadeia com a Bina, mano. Depois que eu vi que ela tinha filha, cara. Tinha o que? Ah, filha, né? Cara, eu tô frondo, mano. Eu não vi a Bia, tá ligado? Só deu uma AT lá mesmo que conseguiu, tá ligado? Aí tipo, ela mandou o oi, tá ligado? A gente foi que rolou conversar, mano. Que tipo... É tipo, ela é uma vida legal, tá ligado? Ela é uma vida legal. Mas... Aí tipo... Eu tava deixando ela manta, aí até... Eu ia até chamar ela pra sair fazendo uma cunha, tá ligado? É que eu também vi que ela tinha filha, eu fudei, eu fudei que eu fudei, sabe? Não, não. Aí, mano. Ah, mas tá uma cunha, peraí, você sai de ti anos com o filho, vai se fudei. Ah, velho que ter feito foi... sei lá... Ah, que boi. Pois é, moleque já era... Eu já era velho, tá ligado? Um moleque já tinha dois, três anos que eu não queria. Mas quando ele crescer, quando ele crescer foi pra escola, eles vão falar pra ele, tamanho deu cedo Meu telefone Tamanho deu cedo Tamanho deu cedo Tamanho deu cedo Tamanho eu vou pegar o tapecinho Porra que era que eu tava fabricando nesse carro? Ah, eu tava tentando essa porra de fogão Tamanho, tem... não teve camada não? Coloca 5 segundos Ah, pode dar um barulho, sabe? Ok Caramba Tamanho 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 Top 10 tendências, calma Caramba, caramba, calma E também Tamanho 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 Calma 20 EFL Tamanho Não consigo ouvir, não sei nem que ouvir direito Vai mais um jogo, cabe logo bem que se revolu Não foi no Windows Bahia, escute o jogo, escute o jogo Escute o jogo, escute o jogo Escute o jogo A gente tem estabilidade? A gente tem estabilidade A gente tem estabilidade Eles correm um pouquinho e pararam Err Aqui, Nilgui Porra, sempre aqui do outro lado Vai na frente, vai na frente, rapazinho Fica olhando ali, cara! Ainda bem que olhei, tô foda! É que saiu a tua vida agora? Fica olhando ali! Mano, eu jurava que não ia ter ninguém aqui em baixo. Pô, vai se foda, mano. Eu não acho que tava saindo. Mano, caralho! Mano, ainda bem que tá na minha visão. Pera, eu não acho que tava saindo. Porque o bicho sobrou todo do teu lado, tá ligando? O bicho sobrou todo do teu lado. Ah, ele tá... Nossa, eu ia levar um susto pro bicho. Será que ele sobe? Será que ele sobe a escada? Não, mas ele se mexeu. Vai girar pra ele. Apaga a luz aí, apaga a luz aí. Não, tá bem. Tem que subir. Tem que ver esse bagulho aqui, mano. Tem que ver esse bagulho aqui, eu falei. Nossa, é muita coisa. Calma aí. Deixa eu pegar o bagulho. Calma aí, deixa eu achar. Traduz-me. Ó, escuta aí. Como eu vou pagar o senhorio se ele está chateado? Eu não posso fazer isso. Não aposto. Provavelmente é o que mereço. Eu deveria ter consertado meu motor quando tive a chance. Mas precisava de... Do dinheiro das pontas. Calma aí? Não. Estou a me endividar mais. Eu não posso deixar só com você. Nunca mais. Talvez eu acorde cedo e saia pela janela. O que não é considerado invasão, certo? Eu não tenho outras opções. Eu queria ir para um motel. Mas não parece haver uma área. Preciso parar de me testar. Os moradores pareciam bem com isso. Exato eu deixava onde só expresso no meu canto. Agora eu posso descobrir essas minhas chamadas. A gente foi correndo. Se a gente foi Se tu liga por um milissegundo, diga-me. Porra, filha da puta. Aí não, né? Eu falei pra tu ligar, filha da puta. Eu desliguei as barrigas na porra. Mas eu vou te mandar. Mas eu vou te mandar na live depois. Como o bicho é meu porro que eu te visitou? Manda lá que eu quero ver, mano. Vou te mandar na live. Se eu não tivesse a live, tu tivesse tomado. Tá na live, tá na live. Eu te mando ali. Dá uma volta, dá uma volta de... Como eu te mando aqui? Vou te mandar no piso. Manda no zap. Não. Nem. Tem. Não. Caralho Deixa eu ver também Não, não é? Não, não é? Não, não é? Agora quem sabe entrou na casa Meu deus Ele veio treinando com o meu cu Ele veio com o peso de cu Ele tem alguém Eu acho que por aqui é mais rápido, não é? Não É lá mesmo Eu sei lá É aqui mesmo, aqui é mais rápido É aí mesmo? Uhum Ó Espera aí alguém Você vai te f*** Posso subir É que eu sou você Eu sou alguém Estou aqui esperando Estou na casa já Estou Espera aí você tudo Mano, esses barulhos, essas portas aqui Eu tenho muito medo Espera aí, espera aí Cadê ele aqui? Vai caralho Oxi Eu não sei, morri por aqui Ficaram na lua da luz Na lua de peneira Ah, eu estou morrendo Deixa eu falar desses bichobu aqui Hum Agora a frente está correndo mais alto Tem que pra ele ver a ordem Ah, mas Tem que pra ele na lua da luz Um, vou poder me al... E aí Vai vai vai, agora vai, agora vai Então tem que ficar vindo pro pão bucú fica bem baixo e vai até o meio Aqui, aqui, aqui Ó, tem o pão bucú Não parece nem não Peguei Peguei E aí Dá pra entrar forte em bundão? Se vê aqui, se vê aqui Tô com a minha Dá pra tocar ele Ai Hahahaha 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 Bicho bastão é isso? Hahahaha Ah, mano Tanto danquei Ó, o bravo aqui Tá chegando Paga luz, paga luz Paga luz Será que tem que ver o zóio, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Passa aí Liga luz, não liga luz não Pera aqui Calma aí Calma aí Calma aí Passa aí Passa aí Liga luz agora Liga luz agora Pera aí, agora eu passo Pera Não liga luz na porta não Liga luz Eu acho escada Isso Tá aqui Peguei o oelinho dele brilhando Aí, tu Broco? Olha no chão aqui Quer ler aí? Quer ler ali? Não dá pra ler, como é que lê? É? Hehehe Tá Tá Fica aí Deixa eu ligar o tradutor Aí, tu Broco? Ficou Deixa eu ligar aqui o tradutor Tira a foto da tela do PC e bota no Google Então Vamos fazer com a outra família não Tem a tela, tem aquela câmera, né? É? Uhum Já também Sexta Pera aí pra ler E as vezes não Aí, tu Broco? Tá Estou preso Estou preso aqui Até que meu caso seja consertado Não consigo encontrar alguém que aí Não importa Isso Estou absolutamente convinto A arma de geral na esquina Mas nunca está abastecendo com comida A loja acaba tão rápido, na verdade E espere que... Espere que... Esperei que eu venha três vezes Mas, embora, ninguém nunca tenha feito isso Tentei invadir o depósito Mas, algum odor fétil estava vazando Pelo menos, isso me fez perder apetite Tá Caralho Ok, porra calma Que? Tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo Tô tremendo, tô tremendo Calma aí Tô vendo borracha Eu vou tocar um pó do demônio Calma aí 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 Ah, caralho! Ai, que bloco! Tem um bichadinho! Tem um bichadinho! Tem um bichadinho! Tá. Juro por Deus, seus vizinhos nos calar e não consigo dormir sem eles sacudindo o chão inteiro. O que eles tão fazendo lá? O que eles tão fazendo esse som de batida? Você ouviu mais um genito e vou enlouquecer. Ih, tão fodendo! Uhum! Tá, 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 peraí! Vem, vem, vem! Fica com a luz aí! Tá, ó! Vou ficar com a luz assim, pá! Desliga com a luz! Desliga com a luz! Desliga com a luz! Desliga com a luz! Oh, tem uma luzzão ali nele! Vem! Eita, pássaro! Pássaro, pássaro! Achei um pássaro! Ele fugiu, ele fugiu! Passa, cara! Eita, pássaro! Tô conseguindo ficar corbendo por alguns minutos. Eita! O que é que é que é? Pássaro, pássaro! Olha ali! É um corpo! É um corpo! É um corpo! É um corpo! Parque caralho! É um corpo! Tô conseguindo ficar corbendo por alguns minutos! Eita! O resto foi esse, o perricalho. É o bicho do lado que ele mora. Abre ali, abre ali. Abre o que? No siesta ali, mano, na mesa. O cara vai tomar no pulo, ele fica fazendo barulho, vai se frio. Vai, caralho, ok. Tá, deixa eu ir aqui. É, mano, eu fui pensando que ele dorme hoje. Mas é mesmo. É, vai se foder. Tá, minha cabeça está me matando. Estou acordando há 5 dias. Não parece mais do que isso. Está ficando difícil escrever, meu invento continua apertando. Talvez eu esteja apertando a caneta com muita força. Eles continuam quebrando ao meio, este é o meu último. Encares, cares, cares, cares a boca, cares a boca, cares a boca, cares a boca. Não consigo focar a cabeça. Dói com tanta fome. Tá. Não distorce nem mal. Muita porra. Tá, mas tem que ter que ter, né, mano? Daqui nem um leitão, daqui nem um leitão. Daqui nem um leitão. Vai. Puxa esse trem da porra. Olha pra ele aqui. Tu também to olhando, cara da puta. Ah, mas eu não fiquei parado, meu Deus do céu. Se não me engano tem outra aqui, se não me engano tem outra aqui. Não, cara, de baixo, de baixo. Aí. É, aqui, aqui, aqui. Ó, vou ficar aceso e passo. Vai. Deco, tá. Deco, tá. Vai... Quase"? Quase, pera da porra. Pura, quero despertar a caos ali, vou protegar o porcho. Vai tarde agora. Ah, ó. Vou pounding de coer. Daí, meu amor. Daí, meu amor. Daí, meu amor. Toca ai meu parceiro Calma ai, calma ai, fica aqui, fica aqui Olha a geladeira ai, olha a geladeira ai na direita Na minha direita Ta lendo ai? Ta lendo Ih יה Sei lendo a droga né? Ah ta tem que ter vonel Vai caralho Nossa ele se mexeu anda que tava Ah ta ta se querète Fico Peki Tá ahhh A que é isso para selecionar, fui até a recepção e devo ter sentido sua falta, não encontrei um número de telefone para ligar, então estou deixando, tranquilo, essa data eu sou o lugar, meu carro quebrou alguns quilômetros da cidade, eu não tenho onde ir, encontrei um quarto vago no segundo andar para dentro para os Estados Unidos, lá perto do escopo do transporte, se necessário eu pagarei a minha estadia pela mulher. A que é uma história, será que esses bichos aí são uns pessoal aí, que estão tudo entendido? Eu acho que não, mano, agora é de vaga. E cadê o velho, para que lado é mesmo? É para cá, é para cá, velho. Ué, 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 tem bicho aqui fora. Sério? Uhum. Ah, nem fudendo, qual que tinha que fazer? Mas não, 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 era o dinheiro que a gente tem que ficar olhando para ele, aquele pau no cu. Ah, nem fudendo, mano, mas vai ter que, vai ter que subir nenhum, eu acho. Será? Boa, o bicho fica da puta, eu acho que sim. Eu só teria salvado se não tivesse entrado no dentro. Fala, pô, velho. Não, vai ter que subir lá de novo, porque ele, tá, bala, bala. Toma essa cu, gente. Pô, não era para a gente ter corrido, cara, não era para a gente ter corrido, não. Tinha um bicho do meu lado, não era do teu no vídeo, aí. É o que? Sacanagem, mano. Puratório, pula, bala ali. Não vai ter que ficar parando, não para fazer o Manchão, não. Uhum. Vai para o lado direito daí que eu vou pescar. Ô cara, a gente vai pescar? A gente ama bem. É o de olhar? É o Zóio Dão? Sim, é o Zóio Dão. É tudo Zóio Dão. Tá olhando aí? Tá peraí, 300 pontos aí Tá ali Tá, agora que... Tá, agora que... Que é suave, né? Aí sim, então, aí sim, tá com o teu ouvido É, não quer ficar na casa Ai! We're good, we're good Mano, tem um grandão aqui, Vitor Aoi, caralho Desce, desce, desce Tem um grandão ali, mano Vai ter que tentar passar sem a luz Dá pra ver os olhos dele, mano Sabe aí, sabe aí, tem que seguir Pô, mano, eu tô vendo planil aí Meu Deus, tá, tô vendo, eu só entendeu Tem dois? Tem três de tu, três de tu, criado Filho da puta Tem dois, vai se fudir Mano, como eu não faço essa porra Cora Não, peraí, cara Pô, eu tinha dois, mano Tinha igual a dois ou três, chupadão pro teu cu Não ouça, mano Fudeu, fudeu Cara, eu tava traindo, traindo Eu tava no cu Ai, no, tá dentro do mesmo Ai, que tu tá dentro do mesmo Ai, tá feita puta E aí, caralho Oxi Ah, mas, sacanagem Oxi Onde que é essa? Ah tá Ah tá, eu já fiquei Filho da puta Mano, filho da puta! Mano, nossa, tá cheio de bolacha, né? Toma no cu! Nossa, quando tu acendeu! Quando tu acendeu, filho da puta, toma no teu cu! Mano, eu lavo meu olho, né, pai? Toma no cu! Não era pra ter acendido, né? Por isso que eu falo, ganhou o trânsito, ganhou o trânsito! Tu acendeu, filho da puta! Não, quando tu falou, eu já tinha clicado, mano! Caralho! Eu tô à esquerda, eu tô à esquerda! Ninguém! Deve ter que irse, então! Ali, ó, vizinho, então! Pena no cu! Pena no cu! Pena no cu! Pena no cu! Ai, caralho! Tá aqui, deve ter, apaga o leixo, apaga o leixo! Apaga o leixo! Ó, aqui é safe! Mas não, aqui é safe! Não sei! Tá, mas aqui, aqui tem paulo, apaga o leixo! Apaga o leixo! Calma aí, calma aí! Tá, tô ouvindo alguém! Deve ter, pai, só pai, só tu! Não, aqui não tem não, não tem não! Tem só nos segura, só nos segura ali! Pera, tá, tá, tá! Passamos lá, passamos lá! Tem aqui! É aqui, é aqui, é aqui! Chegamos! Ó, o pássaro aí! Apaga! Eu tenho perto! Beleza? Agora tem que voltar! Tá! Bom, vamos voltar! Apaga o leixo! Eita, pô! Pô, mas tem que ficar de olho agora, porque uns bichos perseguem! Pois é! Pois é! Tem outro bagulho no chão aqui! Tem outro bagulho no chão aqui! O que? Vem, vem! Vem, vem! Vem segundo, tá? Acho que não dá pra ver então! Não! Não dá pra ver! Tá, tem que cuidar que aí tem o que ver! Fica olhando pra lá que eu posso! Não é que você mexe? Não é que você mexe? Não, é que você mexe? É, esse aqui não se mexe que dá pra... É, é a canta dele! Não é? Ah, tá na outra... Mano! Oi, ficou o que é? Ele tava... Ele tava na outra porta então! Tava na porta da porta! Tá na porta da porta! Tá... Tô falando que foi! Mano, ele mudou de posição! Vai se f***! Pera! Tá, tem que decorar, tá ligado? Deixa eu lá agora! Não, não tem como decorar! Ele mudou de posição quando tu sai... Quando tu vai sair da casa! Ah, é só no c***! Na porta da porta. Ah, é só no c***! Ai, não tem como decorar! Eu não tenho certeza disso! Não tem como decorar! Deu mar show! Fica olhando lá primeiro! Foi! Um sinal! Olha o terçao da porta! Mas eu acho que tem mais que esse ai, sabia? Olha, olha pra esse aqui, olha pra esse ali Peraí, peraí, peraí Cadê tu aí, putz? Tô aqui, cara. Vem aí Caraca, olha tu! Tô aqui, cara Será que é o primeiro andar? Olha o fogu! Mano... Puta que... Vamos ver que a Fran choque, vamos ver que a Fran choque Vai tomando tudo, cara Sobe, peraí, subiu devagarinho Deixou de enfriar-me? Fabeí Caralho, que susto, velho Ele não sobe escada não Tá Aqui até apaga os fogos das fogas Aqui é suave, aqui é suave Aqui embaixo já tem que apagar Peraí, 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 caralho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, caralho Tá aqui já Tá, vai, pegou um objetivo Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ó, aqui embaixo tem um bicho lá que segue, né? Não, que é o safe, né? Não, que é o safe, né? Que é o safe Lá embaixo tem um pouco que segue Lá embaixo tem um pouco que segue Tá, lá embaixo tem que cuidar, mano, que lá embaixo o passeio que muda Calma aí Calma aí Palma do D, palma do D, palma do D Calma, ali não, mas pode estar na segunda Ah, tá aqui, tá aqui, tá Olha, eu perdi, olha, eu perdi Vai, 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 vai Calma aí, calma aí, não vai não Ainda não vê se tem outro, tá Tem Vai, desce aí e dá uma olhada pra trás Agora a gente tem que tomar cuidado que lá fora também tem Vai pra cá, vai pra cá Vai pra cá Vai comer aqui, vai comer aqui Tá Aqui é muito escuro, não dá pra ver forma nenhuma Mano, não dá pra ver forma nenhuma Tá, tem que passar do frente Vai pra lá Tá indo pra todo lado, encontrando-se ali Também, eu também Tá, bora cá no meio Calma cara, devagar Não, vamos salvar essa porra, entra de volta É Volte, pra no fim Hum Não, não sei se eu não tô Os outros O casal E a foda-se Porra, outra charada, filha da porra Hum Já agora Não é que veio, veio do capo Ah, veio do caralho, pô Pera aí, deixa eu ver aqui, spawn O que O que Que volta Da morte Faz chorar Faz você rir Faz você jovem E instantaneamente Traz de volta A vida O que eu sou Memória 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 O que voa pra sempre O que voa pra sempre O que, a resta A resta Nunca? É O que porra, a resta Never O que, cada desgrata Ah é, I'm going Sentido, batido na década What's from the door, but never goes, never comes out. K.Hole. Fiquei coi. 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 eu não quero tomar a suíça na foto do clube não, ta fechada ainda a outra também e eu falo qual é aquela brilhada do clube ai eu caraca será que está aqui de novo? não, deve ficar vai estar onde? será que ainda não quer dar uma olhada? sei lá vai para frente vai fazer uns bichos não acho que tem doido tem não não é caralho vai ficar onde está é 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 O que você tem que ir agora? Cara, eu não sei. Agora eu vou olhar aqui. Deixa eu pegar uma gás aqui, mano. Ah, porra, o molequinho. Ai, caralho. Ficou bugadão ali, isso. Deixa eu tentar entrar aqui, mano. Deixa eu forçar a barra pra entrar aqui. Ué? Não, dá pra entrar, dá pra entrar. Ô, Vitor, cadê tu? Tô indo aí, Vitinho. Demora, caralho. Que bagulho cheio, mano. Olha a Epic Games aqui. Olha aqui, Vitor. É real. Tem várias quadras aqui, mano. Luiz Tern. Ganhou uma conquista. Me também. Quem são eles? Não, mas direita Não, mas direita Tá Mano, deve começar ainda Itapôrra, não dá pra ver nada Não enxerga Nossa, é plantel na agoniante, cara Vai tomar um Não domina porra, nem eu não até Não Não dá pra ver nada aqui Não dá pra ver nada aqui Caralho Metro velho, fudir Ai Que foi, cara? Barulho Olha aqui, Victor Que? Começa É de mentiras aqui? Eu espero Também E essas fumaças aqui Pararam por mim rir, tá? Viver, desce aí Começa a sair com meu pé Caralho Mano, nós estamos indo muito longe Caralho A gente brincou o jogo, vinho Olha caralho que susto Vocês tem com o cano Caralho 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 Mano, eu sei que o cano Vem de lado no cano brilhou É tão pergunço Ai É um bagulho de jogo bugado da porra aqui Vem Olha esse Que porra é essa Ai Tô 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 boa, vinho Tudando Mano, nós não achamos nada até agora Nem um bicho Não Não, nós vai chegar no boss aqui Não, nós vai chegar no boss aqui Meu Deus Olha um repoio Que isso? Ah não, é isso Nossa Oque que tu Tô 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 Mas voltou. Ai, caralho! Quem? Tu ouviu? Ouvi. Mas isso foi a música ou alguma coisa aqui? Caralho, que susto que eu vi. Caralho, caralho. Tô parei aquele bebê filha da punta aqui no ronelô. Acho que sim. Tem outro canto aí. Uhum. Só dentro aí, né? Tô preto. Não, isso tá dentro aí, né? Hum. Não, você vai aqui. Ai! Ouvem! Tá fazendo o que que vai, filha da punta? Bro, 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 what the fuck? Tá, tá. Espera. Obrigado... Guardianes é... Muito obrigada, não? Não, Guardianes é tipo... Ah, é Guardianes? É? Tão, gente. E... Graças a Deus você voltou. Esqueci de te dizer uma... É... Esqueci de te dizer uma coisa. Ahn... Pague perto de oitidores parado pela cidade. Nossa seguridade... Local desapareceu... E nós ganhamos... Por favor, fiquem de olho nela... Ou duas. Então, nossos amigos... O quê? Entendi. O quê? O quê? Ah, você pode encontrar nossos amigos? Hum... O quê? O quê? Hum... Hum... Ah, lava esse pôr um cú de novo com o... com o derrubo. Que é da puta no seu canto. O moleque virou... virou o cú de novo. Virou o charado. O que foi com essa porra aqui? Não tem essa pergunta aqui não! Tô vendo só onde? Tô vendo um bagulho da X! Caramba! Tô vendo aquele bagulho da X? Uhum Vamos continuar nosso jogo. Bom, se ela não fez segura de date Ela fez Hands, Sheer Deixa eu ver se eu acho que é Rápido Dope Tá, Iron Box Tadio Uhum Carada Pô, é foda Daí que não tem coisa já Minha roll case Ah não, tem assim Unlock your soul Piano I make you wicked Um 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 E aí a gente adorou pra caralho, tu achou esse velho palmo não dá pra entrar aqui vai caralho abre como é esse som? o que é isso? te caguei vai é tu cara é aqui? é que é que está fazendo? tem mais nada? não é que é que é isso aí? vem se empolga tem abelha aqui em baixo tem abelha aqui em baixo sobe aí não você subiu? aham não tem nenhum bicho aqui não sei se está feliz por isso, eu fico triste ah tá eu quero ver eu voltar agora vai que é o barulho? o que é caralho? um barulho de desgraça o que vão passar aqui no eu vou voltar com aquela porta então e o que parece? O que é que a gente vai subir aqui? Vai achar alguma coisa? A habilidade seria muito esquisita. Muito. Como é que vai subir agora? É real. Fudeu agora. Se nós não pulo. Vai! Que porra é essa? Bro, o que foi isso mano? Eu me arrepio muito. Muito. A gente vai subir. Como é que sobe? Caralho. Caralho. Apertei meu cu. Subiu? Tem jogabilidade aqui em game. Esquilgue. O que foi? O que foi? Apertei meu cu. De novo mano. O que foi isso? Vamos embora. Como é que a gente vai ter que trocar? Agora ele confodeu, o que que isso faz? Não, pera ai, vai achar uma canha Aqui ó Da para destruir esses bagulho aqui Tentar interagir com qualquer coisa aqui É, mano. Caralho, tomou susto com isso. Caralho, tomou susto com isso. Deve só passar por aqui, mano. Pra dar o jeito. Vai ser chato, porra. Parece que tomou meu cu. Calma aí, velho. Tá sozinho, velho. Caraca, tá sozinho, velho. Calma aí, calma aí. Tirem. Sabe aí. Uma coisa, qualquer coisa. Caralho. 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 Aí aflada A gente salvou o jogo antes de se meter aqui? Salvou Era ver a gente morre? Eu acho que não era pra gente se meter aqui ainda também Não vai ver que não, mas sei lá Tem que tentar voltar pra lá Vamos lá fazer isso Tem essa porta aqui Será que a gente tem que abrir? Também tem essa passagem aí, tá bloqueado Uhum Tem que abrir Tem que abrir amanhã, não? Espera aí, não está? Tem que estar muito mais perdido Caralho 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 Ah, tem que dar a chuva dentro da porta E aí Eu acho que a gente hoje eu ia ter se meter daqui, tem que ir Aham O problema não é ter se meter daqui, eu ia ter se jogado aqui e não poder voltar Não tem que ir Tem que ir embora E aí O que é que? eu vou me esquecer amanhã 3 horas amanhã já caralho 4 horas amanhã oi? 9 horas mais que amanhã uhum 4 horas olha esse fã, o que gritou ainda a gente sai 4 horas eu vou ai já 5 horas